Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu trouxe aqui pra vocês a resenha do pozinho da Bruna Tavares, tá? Esse aqui é o BT Skin Powder. Gente, eu comprei em duas cores, Light, o Nick Quartz. A primeira coisa que eu quero dizer é que ele vem com essa peneira, eu tirei, tá, gente? Isso aqui sai, é só puxar pra cima, é um pouquinho trabalhoso de tirar, mas dá pra tirar, tá? Eu prefiro deixar sem, porque eu acho que a vazão, mesmo com esses furinhos aqui, é bem boa, então a peneira me atrapalha um pouquinho nessa questão aí de quanto vai sair, mas pra quem gosta de carregar o pó, é uma boa pedida, porque ele dá uma isoladinha, né? Eu não carrego, então, pra mim é indiferente, então eu acabo tirando aqui dos meus, tá? Gente, por que que eu escolhi duas cores? Ó, já dá pra ver aqui pela embalagem como uma é bem mais rosada do que a outra, né? Então, a cor Light é a que dá pro meu tom de pele perfeitamente. Essa aqui seria, né, a corzinha universal, digamos assim, pra os tons de pele mais claros. Então, eu também quis testar, né, pra poder dar uma opinião pra vocês. E, gente, como ele tem uma corzinha um pouquinho mais salmãozinha, né, um pouquinho mais rosadinha, vocês podem notar, né, a diferença, eu coloquei aqui, dos dois, é bem nítido, né, gente? Pra vocês aí, tá? Aqui com a luz do dia, então, o que vocês estão vendo aqui é a cor real do produto, tá? Então, dá pra ver, né, como ele é muito mais rosadinho. Por que que eu escolhi, então, esse bem rosadinho também, apesar do meu tom ser este? Porque eu quis testar ele na área de olhos, tá? A gente sabe que quando o pó tem essa tonalidade mais rosinha, mais salmãozinha, salmãozinha, ele dá um certo blur na região de olheiras, tá bom? Eu não, eu vou dizer pra vocês que ele não é o meu pó preferido pra área de olhos. O meu pó preferido pra área de olhos é esse aqui, tá? Que é da Bruna Malheiros, que é o Light Up, tá? Ele é específico pra isso. Mas, ó, observem como ele é um meio termo na questão de cor entre os dois. Só que se você for comparar, ele é muito mais pra esse aqui do que pra esse aqui amarelinho, tá bom? Gente, ele é um pó muito fininho, tá? É um pó que deixa o acabamento aveludado, a pele fica muito macia quando você aplica e não sinto ressecamento. Isso, pra mim, foi um ponto muito favorável, tá? Porque minha pele, ela já vai pra uma pele madura, vocês me conhecem aqui do canal, né? E eu acho que eles marcam muito pouco, tá? E deixa realmente um blur na pele. Então, isso pra mim conta muito. Eu, se fosse pra ter só uma das cores, eu vou dizer pra vocês que eu ficaria com a Light, tá? Eu não achei que na aplicação tá tanta diferença assim pra você precisar dos dois, tá? Mas, como eu disse, se você, por exemplo, vai comprar pela internet e você não sabe qual o tom desses aqui, né? Com uma corzinha a mais, vai dar certo pra você. Se você for clara ou até média, né? Invista no Nick Quartz. Se você for mais morena, a pele mais morena, né? Mais bronzeada, né? Se sua pele já não é mais aquele tom claro, aí você vai no Nick Amber, que é essa versão aqui mais universal, só que mais escura, tá? Não é tão escura, mas é bem mais escura do que essa daqui. Eu acho que também já vi vídeo, acho não, já vi vídeo de mulheres de pele preta, né? Usando esse pó na versão Nick Amber pra iluminação. Então, eu achei que ficou bem legal, tá? Aí a pessoa compra a cor pro rosto todo no tom dela, né? Como eu fiz aqui. E aí pega o Nick Quartz. E eu, no caso, que sou bem clara. E a pessoa que é mais de pele negra ou preta, vai usar o Nick Amber pra fazer iluminação nos olhos, em outras regiões. E eu achei que realmente funcionou pra isso. Então, quem tiver, né, interesse de tentar fazer iluminação. Só que aí, pra fazer com esse, você não pode ser tão branca, né? Porque se você for muito branca, vai ficar da sua cor. Eu que não sou tão branca, consigo até dar um pouquinho desse efeito. Mas ainda assim, muito pouco, porque eu também sou branca. Tá ok, pessoal? Mas é isso. Eu gostei muito. Acho que são pós que valem o investimento. A textura da pele fica muito bacana. Única dica que eu vou dar é, se você tem pele madura, já tem linhas, não faça baking. Como muita blogueira faz. Porque não vai dar certo, tá? Vai acumular, vai pesar e vai marcar depois com o tempo, né? Vai vincar. Então, use pouca quantidade. Eu não gosto de aplicar com esponja. Eu prefiro aplicar com pincel e de pouco em pouco. Porque daí eu sinto, né? Quando que não satura a minha pele. Quando que a minha pele está selada, porém, sem ficar com aquele aspecto de pele seca. E uma dica que eu dou é, eu gosto de preparar a minha pele mais ou menos uma hora antes de sair. E por quê? Porque quando eu faço isso, eu consigo garantir que a minha pele vai ficar com aquela base e o pó assentado, tá? Não vou ficar com aquela máscara. Eu que tenho uma pele que vai mais pra seca, tá? Atualmente. Então, essas são as dicas. Quem não quiser, né? Não tiver a oportunidade de experimentar, eu testei, tá? Físico antes de pedir online. Esse aqui eu comprei presencial. Esse aqui eu comprei pela internet. Mas eu já tinha testado, tá? Então, fica aí a dica. Não tem como testar. Não quer errar na cor de jeito nenhum. Peça o universal. Se você for mais clara, o Niki Quartz. Pele preta ou, né? Mais bronzeada, o Niki Amber, certo? E é isso, pessoal. Agora eu vou fazer uma comparação aqui bem rapidinha, que eu sei que vocês gostam, com o pó da boca rosa. Esse aqui que é bem famoso, né? Ó, a cor, pra vocês terem ideia. Esse aqui ele é um amarelo um pouquinho de nada, mais escuro. Pouca coisa, tá? Mas é um pouco mais fechadinho. Esse daqui, ele é um meio termo, vamos dizer que é um amarelinho mais clarinho. Porém, ele é mais amareladinho também, tá? Esse aqui, ó, dá pra ver, né? Que ele é bem rosadinho. Então, em questão de textura, qual que é a diferença, na minha opinião? Eu vi muita gente dizendo que não nota, né? Diferença nenhuma. Eu notei. Qual foi a diferença que eu notei? Eu acho que esse pó, ele deixa a pele mais seca, tá? Então, se você sofre com pele oleosa, talvez esse aqui pra você segure melhor. Talvez você se adapte melhor. Se a sua pele é uma pele madura, uma pele mais seca, eu acho que este aqui, da Bruna Tavares, pra você vai dar mais certo. Por quê? É visível, tá? Que quando eu aplico esse, como eu disse, a textura da pele fica mais sequinha, tá? Não ressecada, mas sequinha. Já quando eu aplico esse, eu tenho uma pele com aspecto mais amanteigado, né? Fica mate, fica bem sequinha também, mas não fica com aspecto tão seco quanto esse aqui, tá? Então, vai do gosto, né? Eu consigo usar todos eles. Porém, se fosse pra comprar apenas um, seria este aqui, tá? E, inclusive, seria a cor Light, que é a minha cor mesmo. Porque, como eu falei, eu não vi tanta diferença, assim, no Niki Quartz em questão de iluminação, tá? Então, realmente, eu ficaria só com esse aqui. O meu favorito é ele, certo? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm, me contem aí qual cor que vocês usam, que eu vou adorar saber. Quem quiser saber, tá? A cor de base que eu uso da Bruna Tavares, BT Skin, é a minha... Na verdade, eu faço uma mistura, tá? Eu uso L30 com L40. Eu não sou nenhuma cor nem outra. Então, eu tenho as duas e aí eu faço uma misturinha e ainda vou trazer vídeo pra vocês. Certo? E aí, são as duas cores que dão super certo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!